Hoje, quinta-feira, é dia de como resgatei meu amigão. Mais uma linda história pra gente. Júlia, conta pra gente como é que começou a sua história com relação aos animais. Quando você começou a fazer resgates? Bom, desde muito pequena, assim, eu já gostava muito... Sempre gostei muito de cachorro, gato, já tive muitos outros bichos. E aí, eu via na rua e eu falava, não, tem que ajudar, tem que ajudar. Só que a primeira vez que eu resgatei, assim, foi o meu gato bem. Então, tipo, na casa dos meus pais, eu tive até que chamar o bombeiro pra tirar ele de cima do telhado. E depois disso, eu já resgatei, acho que mais uns... Só esse ano, assim, foi uns quatro, cinco gatos. Aí tem também os irmãos e meu outro gatinho também. E como é que foi essa história? Ele era novinho, você estava me falando, e estava preso no telhado? Não, acho que, na verdade, a mãe dele deixou ele lá. Não sei se deixou pra trás ou se aconteceu alguma coisa com ela. E aí ele estava meando, 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 meando. Eu falei, gente, eu preciso tentar subir. E aí eu tentava subir, eu não conseguia. Aí eu chamei o bombeiro e eles foram lá e retiraram. Era um gatinho de dez dias, ele estava até com o olho fechado. Aí tinha que dar mamadeira a cada duas horas, não, não. E aí a gente foi se apaixon... Não, não, não. E a gente foi se apaixonando e ele ficou pra gente. E aí você não teve coragem de arrumar um outro lar pra ele? Nem cogitamos, na verdade. E depois, quem que chegou na sua vida? Aí depois, logo um mês, um mês depois, no bairro lá da casa da minha mãe também, a gente achou uma ninhada de gato, de filhotinho. Na verdade, um gatinho foi na minha casa, aí eu falei assim, nossa, eu vou tentar achar os outros, né? E como era no terreno, assim, tudo mais, e acho que a gata dava cria lá, né? E aí eu fui atrás desses outros gatos e eu achei mais três gatinhos. Só que eles estavam doentes, bem doentes mesmo. Tinham coisa de um mês de vida, todos com a doença rinotraqueíte, que é a gripe felina. E aí um deles acabou precisando fazer cirurgia, internar, porque ele teve uma úlcera no olho. E aí teve uma vária comoção, muita gente doou, eu fiz rifa, e foi super legal, só que aí também eu não consegui doar, então ele ficou comigo, que é o Guto. É o Guto? Isso. E ele tava bem doentinho, então? Bem doente. Ele tinha cerca de um mês e já tava... Assim, se eu não tivesse achado ele, ele ia morrer, sabe? Tinha formiga tentando entrar no olho, na boca, no nariz, sabe? E ele teve que fazer a retirada do olhinho. Isso, ele pesava acho que 200, 300 gramas, ele precisou internar, fazer a retirada do olhinho. E aí depois disso ele teve uma micoplasmose, ixi, foi muita coisa. Ficou internado, não sei, acho que umas duas, três semanas. Vivia no veterinário, mas agora ele tá bem. E fora os gatinhos, tem mais gente na sua casa, né? Tem. Aqui no meu apartamento tem mais outro gato que eu adotei, né? Adotei com uma protetora aqui de Rio Preto. E... Inclusive é Eloá. Eloá. Eloá, nossa parceira. Sim. E aí depois disso, esse ano... Isso tudo aconteceu num período muito curto. Foi tipo abril do ano passado, julho do ano passado eu já tava com três gatos. Aí esse ano, né, eu mudei pro apartamento, aí vieram os gatos com a gente, né? Comigo e com a minha irmã. E aí um dia eu tava num restaurante, entrou uma cachorra no cio lá e ela simplesmente deitou dentro do restaurante. Ficou a noite inteira lá, o restaurante era do meu primo e eu tava lá. E aí ela ficou a noite inteira, ela ficou dormindo lá, tipo deitou, sabe? Cachorro quando tá no cio, fica 20 dias no cio, um monte de cachorro... Atrás. É, em cima, montou no nela, né? E aí ela tava exausta, ela deitou lá e dormiu umas quatro horas. E aí eu falei, não vou deixar essa cachorra na rua, né? Porque querendo ou não, cachorro na rua, uma cachorra no cio ia gerar mais filhote, mais animais na rua em questão de vulnerabilidade, né? Então eu falei, vou levar ele lá. Só que aí eu acabei cuidando dela, garrei um amor muito grande também, castrei pela zoonose. E aí eu tentei doar ela por uns cinco, seis meses, mas aí não apareceu ninguém interessado. E eu acho ela linda, perfeita, mas ninguém se interessou e eu acabei ficando pra mim. Júlia, a gente trouxe um presentinho pra você, pros meninos. Muito obrigada. Tem areia, ração, bolinha. Ah, eles vão amar, eles dão uma bolinha. Eu queria agradecer a Empório das Tações pelos presentes que a gente sempre dá, que o pessoal faz esse trabalho lindo de resgate. E, Júlia, deixa um recado pro pessoal que tá em casa, tá pensando em adotar algum animal, mas tá com receio, tem medo. É, gente, adotem animais e principalmente animais de rua ou sem raça definida, de protetoras que resgataram. Porque vai ser o amor mais puro que vocês vão ter e eles vão falar com você em todos os momentos. e gato, cachorro, é tudo de bom, gente, de verdade. Só quem tem, sabe? E é isso. Você me falou que você faz parte de um voluntário em um projeto também, né? Sim. De um projeto que é. Eu faço voluntariado no projeto do Aquecendo Patinhas e também quando eu consigo, eu ajudo a eloar também dos gatinhos também. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.